Boa tarde. Oi, tudo bem? Eu sou o Dante. Spive. O cozinheiro. O chefe. Nós dois somos. Quem mais está com vocês? Essa é minha futura esposa. E a minha irmã está aqui atrás? Está tudo bem. Eu sei que vocês vão receber convidados, então eu e meu parceiro vamos ficar de olho para vocês não se meterem em encrenca. Me liguem se tiverem problemas. Claro, eu vou guardar seu número e muito obrigado pela sua ajuda, senhor. Vamos embora. Olha, tem gente que nasceu aqui, entende? Que viu a cidade no auge. Então, por favor, respeitem o território. É claro, senhor.